E aí, meus consagrados? Quem diria, hein? Mas quem diria, hein? Dois vídeos num dia! Rapaz, deve estar acontecendo alguma coisa muito doida aí no planeta. Gente, como eu prometi pra vocês, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar a Subnova, que é essa belezinha aqui na minha mão. E basicamente pra falar o que eu achei dela. Cara, essa arma aqui, ela é um bebê da Uzi com a Vector, saca? Ela é rápida pra caralho. E ela tem pouquíssima bala, só que ela é um pouco mais controlada, entendeu? Tipo assim, ela não é tão... Ela não é tão doidona que nem a Vector, entendeu? Você consegue jogar de boa com ela, controlar o recuo. Quase que não tem recuo, praticamente. O foda são as balas. Esse que é o foda. Pouquíssima bala. Aqui, no caso, eu botei um... Botei o perk lá que você... Ai, calma aí que tem um sniper bem ali. Ai, caralho. Mano, eu botei o scavenger. Que é aquele perk de recuperar as balas do chão. Porque simplesmente você tem pouquíssima bala, véi. Tipo assim, você mata dois, três caras, acabou tudo. Acabou tudo. As do bolso, acabou. Acabou simplesmente tudo, saca? Então, é isso aí. Eu não tenho os attachments dela ainda. Ela não tá upada. Essa aqui é a minha impressão inicial. Com o que eu tenho, certo? Talvez ela com um pentão maior, ela fique mais usável um pouco. Não sei como é que ela vai ser no Warzone. Eu acho que, assim, pra Warzone, vai depender muito de qual que é a sua intenção. Porque o que acontece? Se for pra ruxar mesmo, squad, por exemplo. Eu não acho que ela vale a pena. Simplesmente porque você não consegue tretar com três caras ao mesmo tempo. Entendeu? Uma MP5, por exemplo. Você já consegue, porque ela tem mais bala. Agora, essa daqui, cara, eu acho que não vai não. Entendeu? Então, pro multiplayer, eu acho que ela vai acabar sendo muito boa. Mas pro Warzone... Não sei. Não sei. Tem que testar pra ver. De qualquer forma... É... Se alguém já tiver com ela loupada aí, comenta aí pra mim. Pra eu ter uma noção. Fudeu. Ai, cara aí. Ai, 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 cara aí. Eu tô jogando mal mesmo e é isso aí, saca? Esse vídeo também é pra mostrar esse mapinha. Na real, eu vou mostrar os dois mapas novos. Que eu gostei bastante dos dois. Esse mapa aqui tem muita verticalidade. Ó, os caras sobem ali e tal. E o outro mapa não tem tanto assim. Eu acho que pra jogar de sniper... O outro mapa acabou sendo melhor que esse aqui. Entendeu? Esse aqui os caras camperam muito ali em cima, véi. Chega a dar um... Uma raiva de leve. Ah lá. Os caras tá geral ali com o Claymore. Nossa, aí é foda, véi. Aí é foda, mano. Achei que era uma janela esse aqui. Já tava com medo. Bora, bora. Bora de galera aqui, ó. Bora subir de galera aqui, ó. Olha... Olha o jeito que os cotocos jogam, mano. Olha o jeito que os caras jogam. Mas beleza. Voltando sobre a arma aqui. Ela tem 20 balas no pente só. É tipo muito pouco, saca? É muito, muito pouco. Então, ela não é uma arma pra você usar assim... De qualquer jeito, certo? Se você errar os tiros... Como é que eu explico? É porque eu falei isso na live e os caras ficaram me zoando. Se errar, você não mata mesmo, não. Mas é no sentido de, tipo assim, você não tem margem pra erro. Entendeu? Algumas armas, elas te dão uma margem de erro. Se você errar ali uns 3, 4 tiros, você ainda consegue matar os caras, entendeu? Não é o caso dessa arma. Essa arma aqui, se você errar uns 3, 4 tiros, você não consegue matar, não, véi. Simplesmente não tem como, saca? Então, assim... É... 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 Não sei. Não sei. Eu não tô com a opinião completamente formada, não, sobre essa arma aqui. Talvez minha opinião pode mudar um pouco, saca? Nossa, véi. É muito pouca bala, mano. Não vou nem sair daqui, ó. Nossa, olha isso. Não tem bala pra matar os caras, véi. Não tem bala, véi. Boa, boa, boa. Ai, caralho. Toma, safado. Olha lá, ó. Mano, é dois caras. Você mata dois caras, acabou. Não tem bala pra matar o resto, véi. A não ser com o outro pentão dela lá, que eu não liberei. Talvez ela fique fodida com o pentão, né? Toma o drop. Toma o drop. Achei que o cara ia dar a cara ali, o cara não deu. Aí é foda. Nossa, olha os kill-based. Olha os kill-based. Meu time. Todo mundo com 15 kills. Porra, é essa? E aí, Bjorn? Storn, Bjorn. Bom ou não? Um salve, mei. Então, as partidas que eu joguei desse mapa, eu achei ele bom. Não sei se eu tô achando mais, não. Camperagem aqui tá comendo solta, véi. Tá foda. Esse aqui é o outro mapa. Eu vou mostrar ele um pouco pra vocês, mas não vou jogar essa partida inteira, não. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas, cara, ele tem basicamente essa pontezinha aqui no meio. O lado de lá e o lado de cá, saca? Ele é bem trilanezão. Mas não é trilane, entendeu? Ele é, mas não é. Ele... É, vocês entenderam. Vocês entenderam. Mas, cara, eu achei fantástico esse mapa aqui. Gostei pra caralho. Joguei com ele mais o... Joguei nele mais o Legacy hoje. A gente fez um regaço aqui. Eu não cheguei a usar sniper nele ainda. Joguei só de sub mesmo. Então, não dá pra eu falar, assim, 100% minha opinião sobre o mapa. Mas, cara, eu achei ele um flowzinho bem legal, saca? Bem gostosinho. Aí é o de sempre, né? Dependendo da sala que você for jogar, não vai ser bom, não. Cheio dos tryhardão, dos caras loucos. Aí é canseira. Canseira demais. Então, assim... Skill-based, né? Bem assafado. Nossa, solta os caras aqui embaixo, ó. Nossa, é o cara embaixo, mate. Bem embaixo, mate. Ih, ó. Pegou nós aqui. What the hell? Olha esse cara no canto, véi. Eu vi ele de relance. Te assustei. Bem que... Você acha que eu não tenho fone não, né, safado? Cara, no geral, eu achei essa arma muito boa pra jogar, véi. Ela tem um feeling muito gostosinho, saca? Bota um silenciadorzinho assim nela, ó. Brabo, silenciadorzinho brabo, ó. Ela parece um feijãozinho. Nossa, aí é foda, hein? Aí eu trollei. Gente, então é basicamente isso. O vídeo. Queria só falar um pouco sobre a SMG. Mostrar os dois mapas novos pra vocês. É... Eu quero avisar o seguinte. O seguinte. Eu combinei com a galera lá da live. Lá da Twitch. Que, inclusive, se você não me segue na Twitch, me segue. Me segue agora. Que é Corvo A. Eu vou pegar gold nessa arma aqui, ao vivo, beleza? Algum dia aí, um dos próximos dias, eu vou fazer RTGzão dessa maravilha aqui, beleza? Então, se você quiser ver eu pegando gold ao vivaço, cola lá na live, beleza? Não decidi o dia ainda que vai ser. Mas vai ser massa pra carai. Então, eu espero ver vocês lá. Sacou? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui, mano.